Sem você Vou sangrar até morrer se você não ficar Eu só quero ser eterno pra você Só depende de nós Me beija e não para, dessa vez será pra sempre, vá em frente Seu cheiro me enlouquece, fico louco só de te ver Não consigo mais me conter Se partir eu não vou mais existir Minha vida chega ao fim Eu só quero ser eterno pra você Só depende de nós Me beija e não para, dessa vez será pra sempre, vá em frente Nunca, eu disse nunca Me deixe mais uma vez Nunca, eu disse nunca Nunca, eu disse nunca Nunca, eu disse nunca Nunca, eu disse nunca